Música De onde você veio? Eu vim da Cracolândia Da Cracolândia? Sim Quantos anos você tem? Mil Mil? Ah tá Quem é sua mãe? É a minha mãe E seu pai? O meu pai Qual o nome dele? O nome dele são E como é mesmo? E Cosme Música 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 Turubão Oi meninas turubão Oi meninas turubão Oi meninas turubão Hoje vamos ensinar como atrapalhar o vizinho Vamos ver Vamos ver Música 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 Ô sua monica do caralho Vou te deitar na porrada se eu voltar aí Vai tomar no cu Filha da puta Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero Quero cagar Dá chupeta Dá chupeta Dá chupeta pro bebê não chorar Vamos cara O que tu tá pensando? Que? Fica aqui moço Que delícia cara Sai Sai Pira canjuba Tomar na bunda Eu sou uma foca aqui ó Ai 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 Atenção O próximo tech não estará ofendendo a atriz E não queremos treta nesse vídeo E se tiver ofendido a atriz Mil desculpas Adoro seu trabalho Larissa Manuela bate com testa em teclado E acaba hackeando a NASA e é presa Vagabundo é foda moleque Na moral Brasileiro é um bicho Filho da puta O que você vai querer ser Uma de nós Minx Nudamos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Minx Tomou poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar Caralho velho Caralho gostei da música Mas ó Matou Vagabundo é um bicho O que? Não é um bicho Não é uma bicho Eu já emocionou Minx Cadê o meu bicho Minx Mãe Mano Quem aquele cara Vagabundo é um bicho Seu amor me pegou Você bateu tão forte com o teu amor Nocauteou, me tonteou Veio a dona, fui a luna, foi que eu Música A pose, né? Como é que eu falo assim? Ninguém se importa, cara, com o que você diz Música Eu acho que eu falo assim, não se importam, não Porque eu não vi porque os outros falam de mim Música Matheus e suas três chamadas? Artur Hum, boiola Música 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 Obrigado.